Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em três lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpio Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Falta de água em diversos bairros gera reclamações em Três Lagoas. Trecho do contorno rodoviário na região norte será concluído neste ano. A energia furtada em Três Lagoas daria para abastecer cinco mil e setecentas residências. Seis homicídios seguem sem elucidação em Três Lagoas. Concurso para a Caixa Econômica Federal tem vagas para Três Lagoas. A vacina contra a dengue amplia a faixa etária para adolescentes. A ação contra a dengue na área comercial será nesta terça-feira. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o novo comandante da Polícia Militar. Vamos falar sobre a Operação Cidade Tranquila. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Centro de Controle de Zoonoses aqui de Três Lagoas está realizando o serviço de microchipagem gratuita para cães e gatos aqui de Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pode deixar tudo preparado porque no dia 29, à meia-noite, a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul estará liberado. É o fim da Piracema. Daqui a pouco, todos os detalhes. Já já teremos também o Alfredo Neto. Vamos lá, o Alfredo Neto já está aí. Vamos com o Alfredo com os destaques do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de tráfico de drogas, onde a mulher é presa com mala recheada de maconha. E ainda, Ana, iremos falar também de acidentes, onde colisão fez carro parar dentro de residência no bairro Interlacos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá aí, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta terça-feira, 6 horas e 32 minutos. Agora, 6h32. Vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas. e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão aponta elevação nas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. O céu deve ficar ensolarado e com variação de nebulosidade. Não há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 36 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 35. Inocência tem mínima de 23 graus e a máxima de 35. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 35 graus. E Fernando Moraes, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Olha, nesse momento, Ana Cristina, temos 27 graus. Já está quente logo cedo. A umidade relativa do ar está em 87%. Nesse momento, a possibilidade de chuva é de apenas 5%, que pode mudar ao longo do dia. Mas 87% a umidade relativa do ar. E já o nosso climinha gostoso de Três Lagos, 27 graus, 6 e 34 da manhã. E aí, você imagina quando for 11 horas, meio-dia, Fernando Moraes? É, gente, vai estar muito calor para hoje, viu? A terça-feira tem previsão de sol durante o dia, mas há possibilidade de chuva em diferentes cidades de Mato Grosso do Sul. Em algumas regiões podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos. E as máximas chegam aí nas casas dos 40 graus ao longo da semana nas regiões Norte, Bolsão e Leste. Ou seja, gente, para Três Lagoas tem previsão de chegar 40 graus nesta semana. Ontem, Três Lagoas registrou 37 graus. Estava entre uma das cidades mais quentes aqui do estado e do país. E para esta semana, os termômetros podem atingir os 40 graus. Aquele calorão que a gente já está acostumado, viu, gente? Se preparem, se hidratem bastante, porque a previsão é de muito calor para esta semana. Seis e trinta e cinco agora? Seis horas e trinta e cinco minutos. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500. E com esse calorão que nós estamos falando, gente, o que tem de reclamação de falta de água não está escrito, hein? Como que os moradores de Três Lagoas estão sofrendo com a falta de água? Inúmeras são as reclamações da população de diversos bairros, porque faltou água, gente. Ontem, o dia todo, praticamente. A Sanessu enviou um comunicado ontem, dizendo que em alguns bairros da cidade haveria falta de água, mas a partir do meio-dia já estaria restabelecida. Que nada, gente. Meia-noite, o povo estava reclamando da falta de água. Agora, pela manhã, ainda tem bairros de Três Lagoas sem água. Moradores lá da região do Jardim dos IPs já estão reclamando da falta de água agora pela manhã. Ontem, os moradores, era onze, meia-noite, as pessoas estavam reclamando que não tinha mais água na caixa d'água. E para quem não tem caixa d'água em casa, hein? Já entrei em contato com o gerente da Sanessu, Adilson Bahia, já estou aguardando um posicionamento da Sanessu para saber o que aconteceu, já que a previsão era de que fosse tudo restabelecido aí, meio-dia, e era meia-noite. Agora, pela manhã, a gente reclamando da falta de água. Eu quero saber, inclusive, aí no seu bairro. Manda um recadinho para a gente através do nosso WhatsApp, 3509-7500, ou pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Você pode contar também se você enfrentou ou está enfrentando ainda esse problema da falta de água no teu bairro. Conta aí para a gente como que está essa situação, o que você vivenciou ontem por conta desta falta de água. Hoje a gente quer ouvir a população sobre este assunto, porque a gente ficar sem água o dia todo com esse calorão, hein? Fala sério e já já a gente vai continuar falando sobre este assunto. 6h37, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. É hora da gente trazer as primeiras informações do setor policial. A gente já começa falando de apreensão, porque uma mulher foi presa transportando drogas em um ônibus na BR-262. O Alfredo Neto tem mais informações para a gente deste caso. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, ontem a PRF fazia uma pesquisação de rotina na base da polícia que fica às margens da BR-262, no KM-23, aqui em Três Lagos, quando um ônibus que fazia o trajeto Cuiabá-São Paulo foi abordado. Dentro desse ônibus, os passageiros foram submetidos a uma checagem e uma dessas passageiras apresentou um certo nervosismo quando foi questionada de onde vinha, para onde ia e o motivo da viagem. Achando estranha a conversa da mulher, esses policiais resolveram fazer uma averiguação na bagagem que ela tinha trazido, estava com ela naquele ônibus, quando descobriram que dentro dessa bagagem havia aproximadamente 20 quilos de maconha. Mulher essa que recebeu voz de prisão disse que recebeu uma oferta para vir até Mato Grosso do Sul, pegar essa droga e levar até o estado de São Paulo, aonde receberia, pelo trabalho criminoso, aproximadamente R$ 2.500. A mulher já foi levada para a Delegacia de Polícia Federal, aqui de Três Lagos, aonde prestou esclarecimento e, posteriormente, foi levada para o presídio feminino. Agora, a PF investiga o caso, está com inquérito já instaurado para poder averiguar de quem seria esse entorpecente, quem é o traficante que encomendou essa droga e quem é o traficante que lá na capital está fazendo essa venda para essa facção criminosa, essa organização criminosa que acabou adquirindo esse entorpecente e seria alimentada as bocas de fumo do estado de São Paulo, de algumas regiões metropolitanas, com esse entorpecente. Esse trabalho de fiscalização é importante para poder coibir esse tipo de ilícito, aonde essas pessoas chamadas de mulas acabam se propondo a levar essa droga, esse entorpecente do Mato Grosso do Sul, do Paraguai e também da Bolívia para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, aonde são distribuídas para outras localidades. É o efeito formiguinha, aonde os traficantes acreditam que pequenas porções sendo arremessadas, passadas pelas rodovias federais, acabem aí levando os traficantes a levar vantagem entre uma e outra carga. A Polícia Rodoviária Federal, principalmente nesse trecho, Juana, entre Três Lagoas e Água Clara, é a PRF que mais apreende entorpecentes e impede que esse tipo de droga acabe chegando nos grandes centros. E a Polícia também trabalha com o auxílio da população fazendo a denúncia, ligando no telefone 191, aonde eles podem fazer a denúncia anônima, para que os policiais rodoviários federais possam fazer a ação de combate a esse tipo de crime, Ana. Exatamente, bom trabalho aí, belíssimo trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que constantemente tem feito grandes apreensões de drogas aí na BR-262, que é considerado um corredor do tráfico. Alfredo, mas falando ainda em criminalidade, ontem munições foram encontradas na rua, aqui em Três Lagoas, em um bairro da cidade? Isso mesmo, Ana, um fato que chamou a atenção dos moradores aqui do bairro Jardim Progresso, logo mais aqui atrás da Lagoa Maior, aonde na rua Taurino Ramires Coque, os moradores acabaram encontrando ali na calçada e na rua, cinco munições de pistola calibre 9mm. Assustados com a situação, eles chamaram a Polícia Militar, a Rádio Patrulha foi até o local, apreendeu essas munições e os policiais fizeram ali uma checagem nas casas das proximidades para ver se havia sinais de disparo de arma de fogo. Nenhuma das casas havia perfuração por bala ou os portões, o que indica que essas munições teriam sido utilizadas em outro local, aonde alguém poderia ter feito aí disparo em via pública para o alto ou possa ter utilizado em outro tipo de crime, já que os crimes que tivemos de homicídio e tentativa de homicídio em 30 agosto foram praticados por revólver. Então, acredita-se que tenham sido utilizadas essas munições em outro tipo de crime, em outra localidade. E para fugir de uma possível investigação ou abordagem, o responsável por essas munições acabou jogando essas munições, descartando em frente a essa residência. Agora, um inquérito vai ser instaurado pela Polícia Civil, pela 1ª DP, para investigar o caso, para tentar identificar por meio de imagens de circuito interno quem tenha dispensado essas munições e tentar descobrir o motivo. Se essas munições foram utilizadas simplesmente com disparos a Erzmos, feito aí em vias públicas, ou essas munições foram utilizadas em algum tipo de crime praticado em outra cidade, em outra localidade, para que possa ser feito aí esse trabalho de identificação e elucidação desse caso, Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já, já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial. 6 horas e 43 minutos agora, 6h43. Ainda falando sobre segurança pública, gente, em 2023 foram registrados aqui em Três Lagoas 17 homicídios. Dados que mostram que Três Lagoas não é mais aquela cidade pacata do interior. E alguns destes casos, gente, ainda seguem sem investigação, sem a elucidação, na verdade, sem esclarecimento da autoria quem matou essas pessoas. Acompanhe a reportagem do Israel Espíndola. Acerto de contas, tráfico de drogas são alguns dos motivos dos homicídios cometidos em Três Lagoas. De acordo com dados da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em 2023 foram registrados 17 homicídios em Três Lagoas. O delegado regional da Polícia Civil, Ailton Pereira, explica que desses 17 homicídios, 13 foram solucionados e 4 seguem sendo investigados. Desses 17, 13 foram esclarecidos. Os procedimentos, a maioria dos inquéritos policiais foram concluídos, encaminhados à Justiça. A maioria deles estão com os autores presos. E agora a gente aguarda um julgamento pela Justiça. O delegado regional aqui de Três Lagoas explica que o processo demora e é feito com várias frentes de investigação, principalmente na coleta de informações com as testemunhas. Realmente, a gente, ocorrendo um crime, principalmente o homicídio, é feito um levantamento de local, são acionadas as equipes de perícia, o delegado de polícia vai até o local, a partir daí é feito um trabalho de investigação, uma coleta de informações através de testemunhas, testemunhas, provas científicas são juntadas nesses procedimentos. Na maioria deles, a gente consegue chegar à autoria. Esses autores, quando não são presos em flagrante, têm sua prisão preventiva ou temporária decretada pela Justiça e eles são presos e o procedimento concluído e encaminhado à Justiça. Quatro casos ainda sem respostas, como os dois corpos carbonizados que foram encontrados no ano passado, onde o homem foi identificado como Denis Antônio de Souza Queiroz, de 31 anos, e Leide Jasmin Rodrigues, de 21 anos. Os dois foram assassinados em 22 de julho do ano passado, mas os corpos foram localizados em diferentes pontos da cidade. Esse caso está sendo investigado. O que acontece? A gente muitas vezes não pode falar o nosso passo a passo de investigação porque nós estamos abastecendo os suspeitos de informação e isso pode prejudicar. A Polícia Civil, ela trabalha com investigação. Muitas vezes a investigação é sigilosa. A partir do momento que você divulga todo o passo de investigação, do outro lado o suspeito vai perceber e isso pode prejudicar lá na frente. Ainda de acordo com o delegado regional da Polícia Civil aqui de Três Lagoas, esses casos sem esclarecimentos refletem a realidade dos envolvidos, com passagens na polícia e dívida com o tráfico de drogas. Há exemplo disso, a morte de Marcos de Jesus Barbosa, 25 anos, conhecido pelo apelido de Galo Cego. Foi morto a tiros em novembro de 2023, em frente a uma conveniência no bairro Oiti. Outro homicídio sem resposta é do Alexandro da Cruz Farias, mais conhecido como Zóio. Ele foi morto em frente da sua residência no bairro Jardim Dourados. Muitos desses crimes foi levantado a hipótese de queima de arquivo, por estar ligado à organização criminosa. Mas o delegado regional descarta essa informação. Esses são crimes que ainda estão em investigação. Eu posso dizer, até o presente momento, não tem nenhum fato em concreto, nenhuma informação em concreta que estaria relacionada a alguma facção criminosa. O que nós sabemos é que esses indivíduos já possuíam passagens, várias passagens pela polícia, alguns tinham até alguns desafetos, inclusive familiares. E pode ser também que seja alguma briga, alguma desavença por questões de tráfico, de entorpecente. Então são várias linhas que a gente trabalha, e ao final, para chegar a um denominador comum. Em 2024, já foram registrados dois casos de homicídios. O primeiro caso é do Gabriel Ferreira Rodrigues, de 26 anos, que tinha como apelido Lebrão. Ele foi morto em frente de sua residência no bairro São João. Segundo caso é de Paulo Sérgio da Cruz, assassinado com dois tiros no Tólax, na noite de 18 de fevereiro, no bairro Alto da Boa Vista. O Paulo, a gente sabe dizer que ele tinha várias passagens por furto, ele vivia em situação de rua, usuário de entorpecente. A gente não sabe, talvez de repente ele pode estar com alguma dívida, em alguma boca de fumo. Isso acontece muito nesses crimes de homicídio. Mas todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. Nós temos um apoio também da Polícia Militar, do Serviço de Inteligência dele. E a nossa diretoria cobra muito para a gente trabalhar, dar foco, dar ênfase para esses crimes dolosos contra a vida. No caso, o homicídio, o roubo. No caso, o latrocínio. Então, a Polícia Civil, todas as unidades policiais aqui de Três Lagoas. É, tá aí, né? A Polícia Civil, então, dando esclarecimento a respeito desses crimes ainda, sem elucidação, seis homicídios ainda, sem autoria. Mas, segundo a Polícia Civil, segundo o delegado regional, a Polícia segue investigando e não divulga para não atrapalhar nas investigações. 6h49, daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o novo comandante da Polícia Militar de Três Lagoas. Vamos falar desta Operação Cidade Tranquila. Vocês têm visto aí muitas viaturas nas ruas da cidade, blitz acontecendo aos finais de semana, à noite. Já, já a gente vai falar sobre esse trabalho da polícia. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão da falta de água, porque moradores de diversos bairros seguem reclamando da falta de água em Três Lagoas. Eu quero saber se ainda você está enfrentando esse problema da falta de água. Conta para a gente através do 3509-7500, 3509-7500, ou pode mandar aí através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Já, já, inclusive, eu vou falar com o gerente da Sanissu sobre essa questão. A gente segue ainda falando sobre segurança pública, 6h49, porque o furto de energia elétrica é crime. E apesar disso, gente, aqui em Três Lagoas, em 2023, a Electro identificou 329 irregularidades no município de Três Lagoas. Os chamados gatos. Acompanhe a reportagem. Para identificar essas irregularidades, a concessionária responsável pela energia elétrica em Três Lagoas realizou atuações de prevenção e combate ao desvio de energia. Em algumas ocasiões, houve operações realizadas em parceria com a polícia para combater essas fraudes, os chamados gatos. Do período de janeiro a dezembro de 2023, a Neo Energia Electro realizou 659 insupensões e identificou 329 irregularidades no município de Três Lagoas, totalizando o montante de 895 mil quilowatts furtados e recuperados pela concessionária de energia elétrica. Os bairros com maior número de fraudes identificadas, de acordo com a concessionária, foram Jardim Valquírias, Jardim Atenas e Interlagos. O total de energia desviada em Três Lagoas em todo o ano passado seria o suficiente para abastecer 5.700 residências pelo período de um mês ou uma cidade como Selvíria pelo período de 16 dias. Os resultados das fraudes detectadas conforme a Electro só foram alcançados principalmente pelo uso de tecnologias de campo, como a instalação de sensores na rede, manutenção de telemedição nos maiores consumidores e pelo uso de inteligência interna para cruzamento de dados. Além de ser perigoso e crime, os desvios de energia prejudicam todos os clientes, como destaca Rafael Luz, representante institucional da Electro. O furto de energia elétrica é crime previsto no Código Penal Brasileiro. Então, quem adere a esse tipo de ligação, ele coloca a sua vida e seus familiares em risco, já que ele pode evoluir para um curto-circuito, um incêndio, mesmo deixar todo um bairro sem energia. Nós monitoramos com sensores, com cruzamento de dados, toda uma inteligência para identificar possíveis focos, casos de furto de energia. Desse modo, só em 2023 nós identificamos 329 casos de furto de energia no município de Três Lagoas e a energia desviada nesses 329 casos seria o suficiente para abastecer 5.700 residências por um mês ou, por exemplo, o município de Selvíria por 16 dias. A gente reforça, como sempre, os canais de denúncia que podem ser feitos pelos 0800 que estão presentes na conta de energia elétrica. O primeiro encontro do Café com Negócios deste ano E agora, dia 8 de março, o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na estância Papilon, às 7 da manhã. Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios. Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos, trocar ideias e fortalecer parcerias. Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking. Apoie o JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67 998 74 0029. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias Agora são 6 horas e 56 minutos. 6 e 56. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. O Fernando Moraes agora tem um recadinho bacana para a gente agora. Fernando Moraes. Olha, Ana, a gente segue falando de segurança. Vamos falar de segurança agora da sua casa, da sua empresa. A gente recomenda a Multiserve. A Multiserve é segurança monitorada e tem controle de acesso para você. A Multiserve tem esses serviços e muitos outros. Tem o que há de mais moderno em segurança, tecnologia e ainda tem benefícios incríveis. Imagine você dormir tranquilo por apenas R$ 140,00 mensais. Sabe por quê? Com R$ 140,00, além do controle de monitoramento para prevenir acidentes caso ocorram, a Multiserve conta com seguros de roubo e furto, além de danos contra incêndio, quedas de raios e explosões. Tudo isso por apenas R$ 140,00 mensais. Já pensou? R$ 140,00? O que a gente faz hoje em dia com R$ 140,00? Nada. Com R$ 140,00 você viaja tranquilo. Você fecha a sua empresa às seis da tarde, vai embora, descansar e realmente descansa. Porque a sua empresa vai estar sendo cuidada pela Multiserve. Assistência lá é 24 horas, tá bom? É, o pessoal da Multiserve trabalha 24 horas, é num cochilo um segundo. Os monitoramentos contam com a entrada de pessoa assistida. Precisou entrar na sua empresa fora de hora? Tá chegando em casa à noite de madrugada? Então você entra em contato com a Multiserve, a Multiserve acompanha você. Botão de pânico, pronto à disposição ali da sua equipe, da sua empresa, na sua casa. Alguma coisa aconteceu, é só apertar aquele botãozinho. Em apenas alguns instantes, o pessoal já tá chegando. Apoio de rondas motorizadas e aplicativo no celular pra você acompanhar se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo lá na casa ou na empresa, tá bom? Aí você tá esperando o quê? Ah, é agora, é hoje que você vai fechar esse bom negócio. Você vai ligar pro 0800 510 15. 0800 510 15 é o telefone do sono tranquilo. 0800 510 15 é o telefone pra você deixar a sua empresa assistida, monitorada e segurada com a Multiserve. Lembrando, lembrando que se você ligar no 0800 510 15 e falar, e falar que você ouviu na Recebi Notícias, ainda ganha dois meses de mensalidade. Já pensou que beleza? Tá esperando o quê? Pra levar agora o seu monitoramento da Multiserve. 0800 510 15. Ana Cristina já é cliente Multiserve. Com certeza, Fernando Moraes. 0800 6h58 agora, 0800 6h58 minutos. E olha só, gente, muita reclamação da falta de água em Três Lagoas. A Alessandra já mandou um recadinho pra gente, ela diz, bom dia, sim, estou sem água desde ontem às 9h da manhã no Jardim dos Ipês. Nem água para tomar, pois o meu filtro vem água da torneira e não tem um caixa d'água. Será que vou ser ressarcida? Pois se não pagar no vencimento, vem a multa. É bem isso, viu, Alessandra? Não paga a conta de água, não. Eles vão lá cortar rapidinho, né? Mas na hora de resolver o problema, que tá a questão. Muitos moradores lá do Jardim dos Ipês reclamando da falta de água nesta manhã. Ainda não foi restabelecido lá, justamente por conta disso, porque muitos moradores não têm o reservatório, a caixa d'água. E aí, ontem, teve um problema na rede da Sanissu. Agora, pela manhã, eu já conversei com o gerente da Sanissu, Adilson Bahia, que inclusive está de férias. Eu até agradeço o Adilson, mesmo assim, nos atendeu. Ele disse que, inclusive, a assessoria de imprensa da Sanissu vai emitir uma nota sobre esse problema da falta de água. Mas o Adilson já me adiantou que aconteceu ontem a necessidade de um reparo emergencial na rede, no bairro Vila Piloto, né? Então, segundo o Adilson, teve que ser realizada uma manutenção emergencial na rede do sistema da Vila Piloto. Porém, o sistema já foi restabelecido desde ontem, às 10 horas da noite, às 22 horas. E uma outra questão que o Adilson até pediu para a gente falar aqui é justamente sobre essa questão da falta de reservatórios, né? Falta de caixa de água, principalmente nesta região dos jardins dos IPs, que, embora seja uma região que tem moradores que têm condições, ele disse que muitas residências não têm o reservatório. Segundo o Adilson, por lei, o morador tem que ter um reservatório, tem que ter a caixa de água em casa, em caso de emergência, né? E ele disse que foi um reparo emergencial diferente daqueles pontos em que a Sanessu previa o reparo já comunicado, com antecedência, como foi feito em alguns casos, segundo ele, se faz necessário esse reparo emergencial, foi o que aconteceu ontem, e aí demorou, acabou passando do horário previsto, e por isso que os moradores ficaram sem água, e em alguns casos os moradores estão sem água até agora, pela manhã, como é o caso dos moradores ali da região do Jardim dos IPs. É complicado, né, gente? A gente tem falado tanto aqui sobre essa questão da falta de água, da importância da Sanessu comunicar com antecedência, isso aí, a Sanessu tem feito, ela tem emitido esses comunicados com antecedência, o problema é que acaba, às vezes, demorando, como foi o caso de ontem, né? Em alguns bairros estava previsto para a água voltar ao meio-dia, e era 10 horas da noite, as pessoas estavam reclamando que não tinha água, e essa questão também do reservatório, né? Segundo a Dilso, é obrigatório por lei ter reservatório nas residências, mas nem todo mundo tem um reservatório, é onde acabam ocorrendo esses problemas. Lá na Vila Piloto, inclusive, os moradores reclamando também que ficaram ontem o dia todo sem água, com esse calorão que tem feito em Três Lagos. Eu quero agradecer a Margarete Lopes também, né, Margarete, que é lá da Vila Piloto, a Maria Tenório também, que é a nossa ouvinte de todos os dias, né, Maria? A Maria Tenório, ela diz, olha, que estava feia a situação e pediu para a gente falar aqui e reclamar, né, Maria? Complicada a situação, a gente tem falado bastante sobre esse problema, da importância da Sanessu comunicar com antecedência, porque é difícil. Imagine, você chega em casa, não tem água, vai tomar banho, não tem água, vai fazer comida, não tem água. Aí fica difícil, né? E muita gente que às vezes tem até o reservatório, a caixa de água também, acaba esvaziando, ficando sem água. A gente viu várias reclamações ontem. Então, é preciso investir realmente, a Sanessu tem que fazer essas manutenções, a gente sabe da importância dos reparos, mas não dá para deixar a população inteira sem água. E o problema é que é constante isso, né, porque se é uma vez ou outra, ok, mas direto está acontecendo esses problemas de falta de água em Três Lagoas. Eu quero agradecer o Clóvis Ribeiro, ele diz, bom dia, Ana Cristina, um ótimo dia para você e toda a equipe. Aqui no bairro Vila Alegre faltou água das oito da manhã e eu fui dormir às 22 horas, não tinha chegado ainda. Imagine o transtorno, né? Realmente, Clóvis, a gente tem visto aí as pessoas reclamando do transtorno, para tomar banho, para fazer comida, difícil a situação. A Mariana Amaral também, ela diz, bom dia, Ana, o recanto das Palmeiras também estava sem água. Obrigada, viu, Mariana, pela audiência. Olha aí, lá no recanto das Palmeiras também, sem água. E a previsão lá no recanto das Palmeiras era para que a água voltasse meio-dia, né? Dez, meia-noite, o povo sem água. Difícil, é complicada a situação. Assim, isso precisa se programar melhor para evitar esses transtornos para a população, para evitar que as pessoas fiquem sem água. O Edson Carlos também, na audiência, ele diz, bom dia, Ana, Deus te abençoe. Ficamos sem água na Vila Piloto ontem, das 8h às 11h da noite. Só Deus na causa. Olha aí o que eu estou falando, gente. Difícil, né? Complicado. E a gente aguarda, então, esse posicionamento, essa nota oficial da Sanissu e a gente segue falando. E você pode interagir com a gente, falar como que está no seu bairro, já voltou água ou não, enfrentou transtorno ontem por falta da água. Conta aí para a gente, 3509-7500, Facebook do JP News, Facebook da Cultura da TVC, para você interagir com a gente também. 7h04 agora, 7h04, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora de mais um acidente de trânsito, desta vez o carro que invadiu o muro de uma residência aqui em Três Lagos. Alfredo Neto, bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente, Ana, bom dia a todos. Infelizmente, temos inúmeros acidentes, mas isso chamou a atenção por conta da violência ali, da colisão e dessa casa que acabou tendo a parede danificada e o carro que foi parar na parte interna da residência. Era por volta de 8 horas da manhã de ontem, Ana, quando a polícia militar foi chamada para comparecer no cruzamento da rua João Gonçalves Filho com a rua Alfredo Justino, no Interlagos. Por lá, a colisão entre dois carros, um Fiat Mobi e um Renault Kwid. O Renault Kwid acabou parando dentro dessa residência após subir a calçada, bater no muro que faz ali a divisa entre a área externa, que é a rua e a sala da residência, causando aí um susto para a moradora dessa localidade. Para a polícia militar, ambos disseram que havia ali, havia aquele acidente, mas que não teria vítima e ambos estavam já solucionando por meios próprios ali, entrando em acordo. A polícia militar, Ana, intervém quando o caso tem vítima que é registrado no boletim de ocorrência como lesão corporal. Como ambas as partes estavam ali entrando em um acordo amigável, estavam entrando em acordo, estavam sem problema nenhum, então foi dispensado a intervenção da polícia militar, já que todos estavam habilitados, não haviam feito ingestão de bebidas alcoólicas e por descuido ali no cruzamento, alguém teria desrespeitado a preferencial e batido. Quem teria desrespeitado a preferencial não foi divulgado, os mesmos não quiseram falar e o caso ficou ali por conta de ambos terem que chamar dois guinchos para rebocar esses carros, se levarem para o local e depois, é claro, um deles ali tem que se comprometer em ressarcir o outro, além disso também a dona da residência que teve o carro que foi parar dentro da casa dela após essa colisão no cruzamento dessas duas vias aqui próximo da Lagoa Maior, Ana. Exato, Alfredo. E a gente fala agora de um furto também, Alfredo, de um carro furtado aqui em Três Lagos, que foi usado inclusive para crimes aqui em Castilho, no estado de São Paulo. Isso mesmo, Ana. No final de semana, o proprietário do carro nos procurou para pedir ajuda para tentar localizar esse veículo, um carro Fetipalho. Carro esse que foi subtraído da frente da casa dele, na rua Bernardino Mendes, no bairro Bela Vista. Carro esse que foi levado para Castilho e lá, três criminosos estariam fazendo furtos, cometendo furtos, entre outros crimes, lá na cidade de Castilho. Ciente da placa do veículo, a polícia conseguiu rastrear que o carro era de Três Lagos e a vítima, após saber que o carro estava sendo usado para crimes naquela cidade, procurou a delegacia do SIG, Setor de Investigações Gerais aqui de Três Lagos, aonde relatou para o delegado doutor Cavanha que o carro teria sido furtado no domingo. O mesmo teria procurado a imprensa para poder fazer a divulgação, só que não teria procurado a polícia para registrar o boletim de ocorrência pelo furto, por medo, já que o carro estaria com o documento atrasado e possivelmente com uma lá de busca e apreensão devido a problemas de financiamento com o banco, o que acabou fazendo com que o mesmo não fosse. Foi ouvido um dos responsáveis pelos furtos, o mesmo confessou que teria furtado o carro e junto com os comparsas, ido para a cidade paulista de Castilho, aonde lá fizeram esses crimes de furto e tentativas de furto durante esse domingo e essa segunda-feira, até que os mesmos fossem detidos pela polícia militar e identificados como responsáveis por aqueles crimes. E, Ana, só para poder salientar, já aproveitar o gancho de crimes de furto, Ontem, a rádio-patrulha da Polícia Militar foi chamada para comparecer no terminal rodoviário de Translagoas, a qual está passando por reforma, aonde um homem foi flagrado furtando cabos elétricos do local e o mesmo foi preso em flagrante, levado para DEPAC, autuado e preso. O mesmo confessou que iria pegar ali os fios, iria vender em um ferro velho e esse seria utilizado para comprar entorpecentes. É a velha questão a qual a polícia pede auxílio na denúncia para bocas de fumo para poder fazer o combate desses pontos de venda de entorpecentes, porque é nesse local aonde vai parar o produto furtado do Translagoense ou o dinheiro que o usuário utiliza para financiar o tráfico de drogas vem aí do receptador que não teve a sensatez e acabou comprando aí produtos furtados, auxiliando o usuário a manter o vício, mantendo o tráfico de drogas ativo e mantendo aí os traslagoenses na sensação de insegurança por conta dos registros de furto. O material apreendido já segue na polícia e vai ser inutilizado, já que o mesmo foi picotado pelo cidadão que cortou esses cabos elétricos para poder fazer a venda em um ferro velho e comprar entorpecentes. Ana? Tá certo, Alfredo. A gente está falando bastante também sobre essa questão de furto de fiação, furto de fio de cobra. Semana passada a gente falou bastante sobre isso aqui. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai conversar ao vivo com o comandante da Polícia Militar, que já está aqui nos nossos estúdios, será o nosso entrevistado do dia. A gente vai falar um pouquinho sobre essa onda de furto, sobre a criminalidade na cidade e do trabalho da polícia para combater essa prática. Obrigada, viu, Alfredo? Sete e dez agora, sete horas e dez minutos. Ainda sobre essa questão da falta de água, quero agradecer aqui a Sônia Mariana. Ela diz bom dia, Ana Cristina. Sobre a falta de água, olha, ontem eu estive na casa da minha nora, ela está sem água, desde as dez da manhã ali próximo ao corpo de bombeiros. Obrigada, viu, Sônia? O Benedito Odinei Oliveira diz bom dia, Ana Cristina. Ontem todos os bairros ficaram sem água, ainda com crianças doentes. Eu fiquei sem água, fui embora às oito horas e onze da noite, não temos como aguardar água no bairro Jardim das Américas, né? Está difícil nesse calor, só por Deus. Obrigada, viu, Benedito? Olha aí, gente, quanta gente reclamando da falta de água em Três Lagoas, né? Segundo a Sanissu, houve necessidade de um reparo emergencial no sistema de abastecimento do bairro Vila Piloto, por isso que acarretou nesse problema da falta de água em vários bairros da cidade e a Sanissu pede para que a população tenha reservatório interno, tenha caixa d'água para ter água quando ocorrer esses problemas, a necessidade de reparos emergenciais. Sete horas e doze minutos, sete e doze, a gente fala agora sobre obras, porque um trecho, gente, do contorno rodoviário de Três Lagoas na região norte será concluído ainda neste ano. A conclusão de parte desta obra do contorno rodoviário de Três Lagoas vai possibilitar aos veículos pesados um acesso direto entre as rodovias sem a necessidade de passar pelo perímetro urbano da cidade. Acompanhe a reportagem. As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas estão em andamento e atualmente a empresa responsável pelos serviços executa as obras de terraplenagem e a construção dos viadutos no trecho que o contorno está em construção entre a BR-262 e a 158. Segundo o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, Milton Rocha Marinho, esse trecho ficará pronto ainda este ano. Com a conclusão de parte da obra do contorno rodoviário, já vai contribuir para desafogar o trecho urbano da BR-262. E após a conclusão das obras do contorno, a ideia é que os veículos pesados não transitem mais pela avenida Ranufo Marques Leal. Hoje o contorno está sendo trabalhado mais no setor norte, que é a ligação da BR-158 para a Brasilândia. A ligação da BR-158 para a Brasilândia e até a ligação da BR-158 para a Selvíria. Então, esse trecho já está bem adiantado às obras de terraplenagem, construção dos viadutos, as fundações. E a ideia é que, esse ano, a gente consiga concluir esse trecho, que já desafoga bastante, porque aí você já tira os caminhões, os trimiões de dentro da cidade. De acordo com o projeto da BR-262, nas proximidades da Fazenda Rodeio, o contorno seguirá em direção à BR-158, nas proximidades da MS-320. Quem pegar esse trajeto, terá a opção de seguir sentido Selvíria, ou para o estado de São Paulo, passando pelo perímetro urbano de Três Lagoas, através do anel viário Samir Tomé. O motorista que quiser também, terá a opção de continuar pela BR-262, passando por Três Lagoas, e seguir sentido Brasilândia ou São Paulo. Nesse caso, se o condutor quiser, poderá passar pela Avenida Ranufo Marques Leal, que corta o perímetro urbano da cidade, ou poderá seguir pelo contorno rodoviário. O objetivo do contorno é evitar que caminhões e carretas passem por dentro da cidade, resolvendo o conflito viário que existe na Ranufo Marques Leal, que tem um intenso movimento de veículos leves, motocicletas, bicicletas, pedestres, além dos caminhões. O contorno vai resolver, inclusive, o problema dos acessos irregulares das ruas e avenidas direto na rodovia, no trecho urbano da BR-262. Comerciantes, inclusive, têm reclamado do fechamento de alguns acessos, mas com a construção do contorno rodoviário, projetado há mais de 10 anos, todo esse conflito viário será resolvido. Está em andamento, e a gente tem aí uma boa expectativa dela ser concluída bem breve, né? E é realmente um trabalho que a gente, lá pelos idos de 2010, 2011, a gente já tinha essa preocupação, a preocupação era até antes, né? A gente achava que esse caos ia chegar aí para o 17, 18, né? E nós já estamos em 2024. Então, o que vai resolver mesmo a situação, até porque naquele ponto ali, a prefeitura pode criar uma avenida, né? Ali em Nova Três Lagoas, vai ficar uns bairros bonitos ali, acessíveis, pode ter comércio. Por quê? Porque o trânsito é diferente. O trânsito não é de longa distância, o trânsito não é de veículos pesados, né? A própria legislação permite velocidade mais baixa, permite o quebra-mola, por exemplo, né? Hoje, nas nossas ruas, nós temos quebra-mola. Então, muda tudo. Então, o que vai resolver, de fato, é a construção do contorno. E a gente está correndo para que isso se efetive logo. Exatamente, né? Esse é o anseio da população, que essa obra do contorno seja concluída o quanto antes, né? Que a população tem uma nova opção, um novo trajeto para evitar que esses caminhões carregados aí de eucalipto, tanto as outras mercadorias, tantos outros produtos, continuem trafegando pelo perímetro urbano da cidade, resolvendo assim, de uma vez por toda, esse conflito viário. 7h17 agora, 7h17, nós vamos no intervalinho. Na sequência, a gente volta para conversar ao vivo com o novo comandante da Polícia Militar. Vamos falar sobre segurança pública, sobre criminalidade e sobre a Operação Cidade Tranquila. O primeiro encontro do café com negócios deste ano foi um sucesso e agora, dia 8 de março, o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na Estância Papillon, às 7h da manhã. Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios. Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos, trocar ideias e fortalecer parcerias. Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking. Apoio JVM Aço e Ener3 Soluções Inteligentes. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da Terra Imóveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Agora são sete horas e vinte minutos, sete e vinte. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, acompanhando o RCN Notícias pela TVC Canal 13.1 ou pela Rádio Cultura FM 106.5 ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC ou através do YouTube da TVC. Nosso muito obrigada pela atual audiência. Conforme anunciado, nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, o Major Ronaldo Moreira de Araújo. É o nosso entrevistado do dia para a gente falar um pouquinho do trabalho da Polícia Militar. Vocês têm visto aí nos últimos dias a presença maciça de viaturas nas ruas da cidade, policiais, operações, o que fazia um bom tempo que a gente não via em Três Lagoas essas operações. E nos últimos dias isso está acontecendo. É sobre isso que a gente conversa agora com o comandante. Primeiro eu quero agradecer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja bem-vindo ao RCN Notícias, Major. Muito obrigado. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui, de levar informações, de trazer informações para que vocês levem a população de Três Lagoas e a quem nós devemos satisfação. Bom, comandante, primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né? Já que o senhor assumiu o batalhão recentemente, em janeiro, foi a troca de comando aqui em Três Lagoas. Eu gostaria de saber um pouquinho mais. Quem é o Major Moreira? De onde o senhor vem? Bom, eu entrei na Polícia Militar em 1998, já tenho 25 anos de casa. Trabalhei grande parte da minha carreira nas operações especiais. Eu trabalhei na CIGCOI, trabalhei no BOP, no Batalhão de Operações Policiais Especiais, em Campo Grande. E trabalhei, desses 25 anos, também dois anos na Corrigidoria da Polícia Militar. E agora eu recebi a grata satisfação e uma honra de vir comandar o batalhão de Três Lagoas. Já conhecia a cidade? Já conhecia a cidade. Vim algumas vezes aqui dar instruções aos policiais militares aqui de Três Lagoas e também de passagem. Bom, comandante, e qual que é a sua linha de atuação? O senhor já assume o segundo comando, sabendo dos principais problemas de Três Lagoas, qual que é o planejamento, a meta de trabalho do senhor como comandante? Bom, primeiramente, nós não conseguimos fazer um planejamento se nós não conhecermos aquilo com que nós trabalhamos. Então, a primeira coisa que eu fiz, que nós estamos fazendo, os policiais do batalhão, é fazendo um levantamento das anormalidades e de como está a segurança pública de Três Lagoas. A Constituição Federal nos deu uma missão grandiosa, que além da segurança pública, nós trabalhamos também com a tranquilidade pública e com a salubridade pública. Então, nós devemos entender como que está Três Lagoas e quais são as anormalidades nesses três setores. Já fizemos os levantamentos e já temos ações desenvolvendo-se neste momento e também ações por virem. para transformar Três Lagoas em uma cidade ainda mais segura. Ou seja, o senhor já fez um planejamento do que pretende fazer à frente do segundo batalhão. Esse é o primeiro passo. Saber dos principais problemas, o que precisa ser feito. Sim, hoje nós sabemos os principais problemas na segurança pública, principalmente aqui em Três Lagoas. Porque todas as situações de segurança pública, existem as condições iniciais determinantes. Essas condições iniciais determinantes, quando elas estão intactas, nós conseguimos prever o futuro da segurança pública. Mas quando elas são alteradas, o futuro fica incerto. Então, nós estamos estudando, sabendo quais são as condições determinantes iniciais favoráveis à segurança Três Lagoas. Estamos trabalhando nisso fortemente para a gente regularizar aquelas ações iniciais que foram transformadas e ainda algumas ações que estão por vir. Nós estamos trabalhando hoje com outras instituições, trabalhando com a prefeitura municipal, trabalhando com outras polícias aqui do município. E também vamos trabalhar principalmente com a população de Três Lagoas. Porque a Constituição Federal nos traz essa missão da preservação da ordem pública, mas também remete ao cidadão, que somos nós também, a responsabilidade com a segurança pública. Então, nós todos temos que trabalhar em conjunto, tanto as polícias quanto os cidadãos de Três Lagoas. Quais são os principais problemas já detectados em Três Lagoas, no setor da segurança pública, que vocês entendem que é necessário já atacar de imediato? Hoje, o principal problema de Três Lagoas, nós consideramos o furto. E aí eu entro, e aproveitando o ensejo, eu digo que o cidadão, ele deveria também se comportar de uma forma preventiva. E qual é essa forma preventiva? Quando eu falo de condições iniciais determinantes, é aquela condição que elas ficarem alteradas, a gente sabe que não haverá furto. Um exemplo é os furtos de bicicleta em Três Lagoas. Nos últimos três meses, nós tivemos levantamento de todos os furtos de bicicleta em Três Lagoas, ou correram na frente de algum estabelecimento comercial em via pública com a bicicleta destravada. Então, quando você sai com a sua bicicleta, deixa na frente de um mercado, vai fazer compra e trava a sua bicicleta com um cadeado, possivelmente, quando você voltar, a sua bicicleta estará lá. Então, essa é a condição determinante inicial. Quando você deixa ela destravada, aí o futuro é incerto. Quando você voltar, ela pode estar lá, ou quando você voltar, ela não estará lá. Então, nós fazemos a nossa parte, que é um policiamento preventivo intensificado em Três Lagoas. Nós estamos trabalhando, todas as vezes que nossas viaturas, elas saem para a rua, elas saem com um planejamento pré-determinado, atacando as principais distorções na segurança pública. Mas isso não é o suficiente. Nós temos que trabalhar, também cuidar dos nossos bens na nossa vida privada. Então, eu conclamo aqui, eu solicito à população de Três Lagoas para que cuidem dos seus objetos. Quando sair com um veículo, tranque os veículos, porque se existe trava, se existe vidro nos veículos, obviamente que é para serem usados. Então, isso faz parte dessas condições iniciais. Então, se preocupem com essas condições iniciais, que nós também faremos a nossa parte, que é o policiamento intensificado em Três Lagoas, para garantir a segurança do cidadão de Três Lagoas. Em relação aos arrombamentos e furtos a estabelecimentos comerciais, semana passada nós tivemos pelo menos 15 furtos desse tipo. Isso se deve aqui? Sim, Três Lagoas é uma cidade que tem crescido exponencialmente. Vai crescer ainda muito mais com investimentos externos que estão chegando a Três Lagoas. E nós estamos nos preparando para isso. Quando eu digo das condições iniciais, possivelmente nós estamos, neste momento, fazendo um levantamento, um estudo. Já chamei os comerciantes do varejo para virem para uma reunião e nós vamos fazer uma apresentação para eles justamente sobre essas questões determinantes, para que eles tomem algumas precauções também. E nós estamos direcionando o policiamento nos horários de maior incidência. Estamos fazendo levantamento da mancha criminal, onde estão ocorrendo. Já determinamos um quadrante onde esses furtos ocorrem. E também ocorrem algumas residências. Mas nós estamos tomando providência já nesse sentido. E nós vamos atacar diretamente o problema. Que a causa... São pessoas desocupadas na rua, são viciados em drogas, que para comprar ali eles vão lá e fazem pequenos furtos. Só que esses pequenos furtos, às vezes, eles vão lá e pegam moedas, mas causam um dano muito grande ao comerciante. E tudo isso nós estamos fazendo um levantamento, um estudo, e nós vamos nos reunir com os comerciantes de Três Vagoas e vamos falar sobre essas questões determinantes. Além, obviamente, de intensificar nossas atividades direcionadas. Pois é, porque as pessoas poderiam colocar, mas eu tenho meu estabelecimento e ele está fechado. Na verdade, esses bandidos não teriam que estar presos. Enfim, mas é toda uma questão também muito social quando o senhor coloca a questão dos usuários de droga, que a gente sabe que, infelizmente, muitos não ficam presos. Furta hoje, daqui a pouco está nas ruas novamente, continua aprontando. Então, nesse sentido que os comerciantes também precisam se prevenir, estar melhorando a questão da segurança, tendo grade na frente dos seus estabelecimentos comerciais, a gente sabe que não deveria ser isso, não teria essa necessidade. Só que, diante da atual situação, hoje se existe isso, que as pessoas também façam um pouco mais. Sim, é quando nós falamos em prevenção ao crime, por vezes as pessoas entendem que a polícia militar tem a competência e a missão de prevenir a qualquer custo. Nós estamos alocados dentro da prevenção, na prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É aquela prevenção em que impede o criminoso, quando ele já é criminoso, de cometer os crimes. Ele diz, se eu cometer o crime, eu vou ser preso, vou ser acusado, vou ser condenado e vou ficar preso. Então, isso impede ele de cometer os crimes. Mas, quando isso não ocorre, essa prevenção secundária, onde nós estamos alocados, ela enfraquece. Mas existe também a prevenção primária, que é família, que é aquilo que é os indutores da criminalidade. É onde a prevenção trabalha nos indutores da criminalidade. É o que impede de qualquer cidadão que se torne um criminoso. Quando essa primeira prevenção falha, aí nós trabalhamos a segunda prevenção. E, por exemplo, essa postura do cidadão relacionada à segurança também é uma prevenção primária. Então, quando essa prevenção primária falha, é que nós atuamos. Então, nós vamos trabalhar também essa prevenção primária. Nós estamos já em contato com alguns representantes da prefeitura. Já pedi uma reunião com o prefeito para a gente trabalhar também isso, para a gente trabalhar em conjunto. Porque, como a responsabilidade é de todos, e o prefeito é totalmente enganjado nessa questão da atividade policial, da preocupação com o município, nós já temos marcado para a gente trabalhar junto. Trabalhamos junto com a Polícia Civil. Quando a gente não consegue prevenir o crime secundariamente ali, a Polícia Civil está fazendo um excelente trabalho de identificação desses autores e de prisões desses autores. Ontem ainda, a Polícia Civil prendeu um indivíduo que já era responsável por nove furtos, se eu não me engano. Então, nós estamos trabalhando forte. Alguns meses nós prendemos um indivíduo que já tinha 12 passagens por furtos aqui em Três Agosto. Então, nós estamos trabalhando de forma incansável. É uma missão que nós temos. Nós estamos trabalhando de forma incansável e vamos trabalhar duro nessa prevenção secundária. E existe a prevenção terciária, que é a reabilitação do preso e a reinserção dele na sociedade. Voltar à sociedade como um cidadão de bem e que ele não cometa mais crime. Então, é um ciclo. E nós estamos dentro desse ciclo, nessa prevenção. Então, nós estamos atuando aqui com planejamentos. Estamos conclamando, estamos solicitando outras instituições para que a gente trabalhe em conjunto. Para que um saiba do trabalho do outro e a gente consiga trabalhar em conjunto de forma cooperativa na Segurança de Três Agosto. Bom, inclusive, vocês já iniciaram a Operação Cidade Tranquila. A gente viu aí viaturas da polícia nas ruas da cidade. Foi realizando blitz, inclusive. Fala para a gente um pouquinho desse trabalho. O senhor pretende dar continuidade a isso, a essas operações? A partir de agora, no seu comando, a gente vai ver mais a presença de viaturas, policiais nas ruas. Essas operações serão constantes? Sim, essas operações serão constantes. No último mês, nós iniciamos essa operação Cidade Tranquila. Estamos operando, como eu disse, num quadrante pré-determinado, onde a incidência do crime é maior do furto e nos horários em que o furto também são mais incidentes. Então, nós estamos trabalhando com essas operações direcionadas, mas nós temos outra operação também, que é Praça Tranquila, é garantia para que o cidadão aproveite os espaços livres de forma segura. Nós estamos monitorando hoje já todas as praças de Três Aguas e estamos desenvolvendo também um trabalho nesse sentido para que o cidadão se sinta seguro, se sinta tranquilo. E essa sensação de segurança do cidadão de Três Aguas, o cidadão pode ter certeza, que não é só sensação. Então, realmente, ele está seguro com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o aparato da segurança pública estatal aqui em Três Aguas. Hoje, vocês têm viaturas e efetivo o suficiente para garantir um trabalho mais eficaz, mais viaturas nas ruas? Como que está a estrutura do 2º Batalhão hoje? Hoje, é suficiente. É suficiente. Mas como Três Aguas, eu disse no início, Três Aguas tem aumentado muito o seu volume de cidadãos e já tem investimentos programados para os próximos dois anos. o aumento da população na Três Aguas será exponencial. Então, nas polícias, o policial se aposenta há baixas, há transferências. Então, o efetivo... Hoje precisaria mais? Hoje, nós estamos com um número suficiente. Suficiente. Obviamente que quanto mais, melhor. E nós conseguimos aplicar de uma forma melhor, mas hoje é suficiente. Tem previsão de mais? De aumentar esse efetivo? Sim, tem previsão. O comandante-geral da Polícia Militar... Hoje, nós temos aproximadamente 500 policiais formando em Campo Grande e ele está trabalhando com o governador a possibilidade de convocação de mais policiais para o interior, inclusive para Três Aguas. A gente recebe muitas reclamações de alguns bairros da cidade. As pessoas falam olha, no meu bairro, a situação está bastante crítica realmente. O índice de criminalidade aumentou. Muitos usuários de droga, muitos furtos, arrombamentos. Você já tem esse levantamento de qual é o bairro de Três Lagoas mais crítico para a polícia, para a segurança pública? Sim, já temos. A gente chama isso de mancha criminal. Nós já fizemos o levantamento e a apuração desses dados e estamos trabalhando esses dados. Não vou dizer aqui por uma questão lógica, estratégica, não vou dizer qual bairro é, mas é notório que a área central é um problema hoje. E nós estamos trabalhando na área central e também alguns outros bairros que têm esse índice anormal de incidência. Agora, com relação a essa questão de arrombamentos, ontem a gente até mostrou uma reportagem aqui. Um grupo de comerciantes iniciou a instalação de câmaras de monitoramento nos seus estabelecimentos em parceria com o CONSEG, que é o Conselho de Segurança. E em Três Lagoas também a prefeitura vai instalar mais 200 câmaras espalhadas em pontos estratégicos da cidade. O senhor acha que isso, esse sistema, a tecnologia, ela ajuda no combate à criminalidade? Será importante isso? Sim, a tecnologia ajuda muito. É o que eu digo, que a viatura na rua, a policial na rua é o sinal da presença do Estado. E que se houver uma normalidade ali, nós vamos corrigir essa normalidade. mas quanto mais a gente tiver a cobertura em tempo real dos fatos, mais a gente vai conseguir direcionar o nosso policiamento. Então, câmeras, elas são eficientes tanto para a prevenção quanto para a identificação de possíveis autores. Então, realmente, a tecnologia hoje, nós não podemos fugir disso. Nós temos que trabalhar essas ferramentas. Estamos trabalhando também em projetos, algumas ferramentas tecnológicas para melhorar a segurança de Três Lagoas, além das câmaras instaladas em Três Lagoas. A gente está falando bastante sobre essa questão da onda de furtos na cidade, enfim, de todo o trabalho voltado para isso. O senhor acha que se combater, por exemplo, a gente fala muito de furtos de fiação de cobre, os locais que estão comprando, porque se tem furta é porque tem gente comprando. Precisa ter uma operação, uma fiscalização melhor nesses pontos para identificar as pessoas que compram produtos, objetos furtados? Hoje, é o que eu disse, quando uma coisa leva à outra. Essa questão de condições iniciais determinantes, eu retirei isso, eu estou teorizando aqui a segurança pública. Eu retiro isso da onde? Da teoria do caos. A teoria do caos diz que quando as condições iniciais são determinantes e elas são conhecidas, você consegue prever o futuro. Mas quando você retira alguma dessas questões que se combinam para aquele resultado, o futuro fica incerto. Então, nós sabemos hoje que há o furto, há o receptador e há a vítima. Há vítima, furto e receptador. Se a vítima tomar precauções para dificultar o furto, possivelmente os furtos serão dificultados. Se houver uma incidência grande da fiscalização na questão da receptação e a polícia civil está fazendo isso, obviamente terá uma diminuição dos furtos. E se houver um policiamento forte, também haverá uma diminuição. Então, isso já está acontecendo em Três Lagoas. O tanto que Três Lagoas hoje é a cidade, uma das cidades mais seguras do Estado e uma das mais seguras do Brasil. Com todos esses furtos, com todos esses arrombamentos. Exatamente. A gente, de todos esses furtos, mas Três Lagoas tem 132 mil habitantes. É uma cidade grande, é a terceira maior do Estado e esse quantitativo ainda é um quantitativo pequeno. Diante da imensidão que hoje já é Três Lagoas. Obviamente que não é o suficiente, não deve haver furtos e nós vamos trabalhar fortemente nisso. Mas nós já estamos trabalhando forte, já existe um resultado concreto dos comandos anteriores, da polícia militar, da polícia civil, do aparato de segurança público de Três Lagoas. Isso também é inegável, que Três Lagoas, por ser uma cidade mais segura, nós temos resultado. A polícia militar hoje é a terceira polícia mais benquista do país, a polícia militar do nosso Estado. Então, nós fazemos, desempenhamos um bom trabalho aqui e os resultados estão aparentes. Obviamente que há umas distorções, nós temos que regir todas as distorções relacionadas à ordem pública. O senhor acha que uma guarda municipal ajudaria? Três Lagoas já poderia ter uma guarda municipal para auxiliar no trabalho das demais polícias? Eu acredito que toda, toda ajuda é bem-vinda. E como eu disse, todas as instituições que trabalham para a segurança Três Lagoas é bem-vinda. Agora, a questão de valer a pena ou não, eu acho que o prefeito que tem que fazer esse estudo, para ver qual é a condição, de onde ele vai tirar recursos para aplicar, se esse recurso vai fazer falta em outros setores. Então, essa é uma questão estratégica. Mas, obviamente, qualquer ajuda no sentido de segurança é bem-vinda. Em relação ao trânsito, como que o senhor avalia o trânsito de Três Lagoas já deu para fazer um levantamento e como que vocês pretendem atuar, enfim, o segundo batalhão sobre o seu comando no trânsito da cidade, que é um trânsito que tem registrado muitos acidentes diariamente. Sim, nós também já identificamos quais são as vias de maior incidência desses acidentes, principalmente os acidentes com vítimas, que ainda, como eu disse, também é pouco, porque a engenharia de trânsito aqui é boa, a fiscalização também é boa e a conscientização é que nós estamos, por vezes, não digo pecando, mas é a medida menos forte, porque a combinação desses três transforma um trânsito mais seguro e nós temos que trabalhar mais a questão da conscientização do usuário. Mas a engenharia é boa e a fiscalização também, mas nós temos que direcionar melhor e estamos fazendo isso já com levantamentos de locais de incidência de acidentes. Nós estamos trabalhando, mas não para fazer blitz, mas para demonstrar que o Estado está presente ali e que existem regras a serem cumpridas. E as regras que não forem cumpridas, nós já deixamos desde já estabelecido aqui a condição de medidas administrativas relacionadas a isso. E nós vamos intensificar também algumas medidas relacionadas à fiscalização de vias urbanas. Bom, a gente mostrou agora em um pouco uma reportagem também, até com o delegado regional falando sobre a questão dos homicídios em Três Lagoas, inclusive no ano passado 17 homicídios registrados, seis deles ainda sem esclarecimento e sem responsabilidade da Polícia Civil à investigação. Mas conforme o delegado disse, muitos desses homicídios, desses crimes estão ligados à questão do tráfico de drogas, pessoas já do mundo do crime. E a gente sabe que a Polícia Militar tem um papel muito importante para se combater o tráfico que muitas vezes leva para a questão dos homicídios. Como que será o trabalho do senhor nessa questão do combate ao tráfico de drogas em Três Lagoas? Sim, como eu disse, eu teorizo a segurança pública e tudo que nós fazemos, fazemos baseado em estudo. Hoje nós já temos o levantamento dos principais locais onde há esse problema, onde esse problema está aumentando. Como eu disse, Três Lagoas ainda é uma cidade segura e tranquila, mas nós sabemos também que o tráfico de drogas ele traz a violência consigo. onde há tráfico de drogas alto, há violência. Por quê? Por motivos óbvios. Se há uma grande quantidade de drogas distribuídas, há uma organização ali, uma organização criminosa. E quando essas organizações começam a se enfrentar no ambiente urbano, elas começam a atacar um ao outro e obviamente há homicídios nessa decorrência dessa disputa. e há também os homicídios aqueles interpessoais por motivos pessoais que não tem envolvimento com a violência. Esses crimes são mais difíceis de serem prevenidos. Mas aqui esses crimes relacionados ao tráfico de drogas nós já estamos trabalhando isso fortemente. Vamos começar daqui a um tempo fazer algumas ações nesse sentido e vocês terão notícias disso. Maravilha, comandante. Eu quero agradecer pela tua presença. Muito obrigado por trazer esses esclarecimentos. isso é muito bom. Eu quero deixar o espaço do grupo ICN sempre aberto para o 2º Batalhão da Polícia Militar porque a gente sabe da importância da polícia estar sempre comunicando com a sociedade enfim, informando. Isso traz também uma sensação de segurança para as pessoas saber que a polícia está presente. Então, muito obrigada e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço a imprensa é muito importante é muito importante para dar efetividade nas nossas atividades porque nós trabalhamos diuturnamente na defesa social mas por vezes isso alguns cidadãos só ficam sabendo por meio da imprensa várias informações que o cidadão tem é por meio da imprensa e nós queremos aqui estar aqui frequentemente levando ao cidadão uma satisfação do que nós estamos fazendo porque o nosso dever tem que ser exposto e o melhor meio da gente expor é aqui e também para aqueles indivíduos que são criminosos habituais saberem que nós estamos trabalhando forte e com certeza nós chegaremos a ter esses indivíduos quando eles cometerem crime muito bom muito obrigada e seja muito bem-vinda a Três Lagos bom trabalho que os índices de criminalidade possam reduzir sobre o seu comando com certeza a gente conversou então com o novo comandante do segundo batalhão da polícia militar major Ronaldo Moreira de Araújo sete e quarenta e quatro vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em Três Lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 R.C.M. Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline móveis planejados sob medida especialmente para você construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente e aí qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho para chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora são 7 horas e 47 minutos 7h47 muito obrigada a todos pela sintonia a gente fala agora de oportunidade gente atenção quem estuda para concurso público viu pode ficar mais animado com essa notícia a seguir mais de 4 mil vagas serão disponibilizadas pelo novo concurso da Caixa com vagas para todo o Brasil inclusive para Três Lagoas a reportagem é do Emerson William A Caixa Econômica Federal vai abrir inscrições para concurso público com 4 mil vagas para todo o Brasil nesta semana as inscrições começam em 29 de fevereiro e vão até 25 de março candidatos com nível escolar médio ou ensino superior completo podem se inscrever os salários variam entre 3.700 e 14.900 reais além de benefícios como auxílio alimentação e refeição direito à assistência médica previdência complementar vale transporte e auxílio creche a disponibilidade das vagas estão definidas por polos nos quais estão agrupados cidades e agências de uma mesma região de atuação é possível cada candidato escolher um polo mas está vedada a escolha de uma cidade ou agência específica ficando a cargo da Caixa definir o remanejamento o candidato que não estiver disposto a tomar posse em uma das unidades com vagas pode ser excluído do processo ao todo o Mato Grosso do Sul tem 8 vagas disponíveis para 4 diferentes polos o polo de Três Lagoas é composto por outras 6 cidades sendo elas a Aparecida do Taboado Bataguaçu, Cacilândia, Chapadão do Sul Paranaíba e Três Lagoas e para cá estão sendo ofertadas duas vagas em ampla concorrência e uma para cadastro reserva sendo todas para o cargo de técnico bancário novo de nível médio para este cargo as principais atividades serão de atendimento ao público realizar negócios e efetuar atividades administrativas o valor da inscrição é de R$ 50,00 para nível médio e R$ 65,00 para nível superior doadores de medula óssea e inscritos no Cade Único podem pedir a isenção da taxa até 7 de março os exames serão aplicados em 129 cidades de todo o país incluindo Três Lagoas as provas de nível médio devem contar com 60 questões objetivas de conhecimentos básicos e específicos além de uma redação já as provas de nível superior serão compostas por 70 questões objetivas de conhecimentos básicos e específicos e uma prova discursiva de acordo com o edital a aplicação vai ocorrer no dia 26 de maio o gabarito vai ser divulgado no dia posterior em 27 de maio o resultado será divulgado em 5 de agosto quando deve-se iniciar a convocação 7h50 agora 7h50 vamos ao vivo agora para a capital para Campo Grande vamos com a participação do Gerson Vassoff que chega com informações para a gente agora direto da CBN Campo Grande gente olha só porque Mato Grosso do Sul pode ter a primeira unidade penal indígena é isso mesmo inclusive um grupo de estudo foi criado para isso o Gerson chega com as informações para a gente sobre esse assunto bom dia Gerson exatamente Ana bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas pois é a SEJUSP então a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública já definiu a criação então de um grupo de trabalho e também de estudo com a finalidade de viabilizar a implantação de uma unidade prisional destinada a custódia de pessoas indígenas e garantir procedimentos direcionados a elas no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul essa será como você disse a primeira unidade penal indígena do estado e a intenção então é assegurar o direito desses povos privados de liberdade buscar maior eficiência nos procedimentos adotados no tratamento dos povos indígenas aqui no estado bom falando sobre a criação desse grupo além da SEJUSP que vai presidir as discussões esse grupo também contará com representantes da AGPEN a agência estadual de administração do sistema penitenciário também do ministério público federal do ministério público estadual defensoria pública da união e defensoria pública também do estado e por fim também representantes da FUNAI a fundação nacional dos povos indígenas agora falando sobre dados aqui do estado dados do último mapa carcerário da AGPEN apontam que em Mato Grosso do Sul estão custodiados em unidades prisionais 420 indígenas sendo 392 homens e 28 mulheres entre os eximes fechados semiaberto aberto e monitoração eletrônica também a PED que é a penitenciária estadual de dourados é que abriga então o maior número de indígenas com 188 internos ali presos a unidade possui ala específica para custódia de indígenas assim como ocorre em outros estabelecimentos penais com maior volume de custódia de etnia e bom conforme a resolução da SEJUSP já publicada no diário oficial esse ofício que viabiliza a criação desse grupo o prazo de conclusão dos trabalhos do grupo será até de 180 dias a contar a partir de hoje então agora esse grupo será criado com representantes de diversas entidades como eu disse então num prazo de 180 dias a gente terá então a criação desse grupo de trabalho e quem sabe mais pra frente nós teremos então a primeira unidade penal indígena aqui em Mato Grosso do Sul Ana tá certo tá certo Gerson muito obrigada pela tua participação ótimo dia pra você e pra toda equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7h53 agora 7h53 a gente fala a gente fala agora sobre saúde pública porque o centro de controle de zoonoses o CCZ de Três Lagoas está ofertando gente o serviço de microchipagem gratuita para cães e gatos além da identificação dos pets esse serviço traz outros benefícios que devem auxiliar nos cuidados do responsável pelo órgão o repórter Emerson Willia preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre esse assunto sobre o início da microchipagem gratuita para cães e gatos pais de perto de toda Três Lagoas agora tem a oportunidade de fazer a microchipagem gratuita do seu animal aqui no centro de zoonoses do município sobre esse assunto eu vou conversar com o coordenador do órgão Everton Ottoni que vai contar pra gente sobre esse serviço que está sendo ofertado aqui Everton conta pra gente a respeito da microchipagem quando começou até quando vai se é totalmente gratuito explica isso pra gente Bom o serviço de microchipagem para cães e gatos foi ofertado a partir desta segunda-feira dia 26 de fevereiro a gente tem previsão aí de tempo determinado vamos dizer um experimento pelas duas semanas uma quinzena pra ver como que vai ser a adesão dos pets da nossa cidade totalmente gratuito a custo zero os donos de pets podem direcionar até o centro de controle de zoonoses das 7h30 às 11h das 13h às 16h30 nesse horário praticamente comercial e falar o que é fazer o microchip do seu animal a partir de 4 meses de idade gatos cães podem receber o microchip e aí fazer esse registro que é a identidade do seu pet a identidade é uma coisa que é intransferível só pode ser transferido pra outra pessoa com a permissão do tutor passando toda a documentação física e alterando no sistema também a nomeação do tutor para um próximo dono caso contrário isso garante a propriedade do tutor sobre o animal se tiver um furto alguma coisa assim a pessoa falar que é dela tem como provar através de um leitor faz a leitura desse microchip e aí vai consultar no sistema do centro de controle de zoonose no site da marca do microchip também vai estar ali os dados e aí vai comprovar que esse animal pertence àquela pessoa então não tem como ser furtado é uma garantia viagens internacionais exige também o microchip então é uma tecnologia nova identificação animal de garantia de titularidade do tutor sobre o seu pet além da identificação como você já disse é da titularidade também tem outros benefícios que a gente pode citar ou esses dois são os principais bom em questão do animal perdido o nosso microchip ele tem uma medalhinha o QR Code essa medalhinha ela é colocada na coleirinha é um brinde a mais além do número do microchip que são 15 números tem a medalha que tem ali uma numeração menor e pode ser colocada na coleira caso esse animal se perca na rua fuja e ele for dócil alguém com o celular com a câmera direcionada ao QR Code pode fazer a leitura e ali acusar diretamente no e-mail do tutor funcionaria como parcialmente como GPS naquele momento chega no e-mail automático o ponto de localização do animal aí ali a pessoa que fez a leitura pode colocar se esse animal está perdido tem várias opções de colocar e lançar diretamente no e-mail do tutor automaticamente ajuda como GPS então essa é uma da situação que ajuda bastante o QR Code mas se perder o QR Code a coleira aí somente com leitor tem leitor somente no zoonose e alguma clínica que faz esse serviço também possa ter esse leitor que a leitura é universal qualquer cidade país vai conseguir identificar a numeração do microchip desse animal através do leitor específico como que funciona como que é a aplicação desse microchip no animal a aplicação é feita através de uma seringa que é descartável é única já vem embalada a seringa o microchip é o tamanho de um grão de arroz por exemplo essa seringa é um pouco maior é um calibre mais largo é inserida levantada a pele aqui subescapular nas costas do animal e é feita a incisão e dispensado lá dentro entre a pele e a musculatura ali do animal então isso não tem como ser removível não é visível também dificilmente palpável causa um pouquinho de desconforto na hora da aplicação mais do que uma injeçãozinha de uma vacina antirrápica que é uma agulhadinha mais dolorosa pode ter um sangramento pequeno pode sim mas é feita a higienização antes não tem contraindicação a partir de 4 meses de idade e aí ali preencher toda a documentação que traga aí o documento pessoal o RG o CPF o endereço dessa pessoa telefone e e-mail principal para que possa fazer a ficha que é um pouquinho demorada é tudo manual certo Everton muito obrigado pelas informações então está aí o serviço de microchipagem gratuita aqui no centro de zoonoses começou ontem na segunda-feira não tem prazo para terminar então pode trazer o seu pet seu cão seu gato acima de 4 meses que pode fazer a identificação dele aqui no centro de zoonoses todas as informações sobre esse serviço você também acompanha no nosso site rcn67.com.br eu volto com vocês e exa os estúdios obrigada Emerson eu quero agradecer os nossos internautas a gente recebeu muitos recadinhos aqui através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC a Aureluzia solicitando mais viaturas no posto de saúde do bairro Vila Aro no período da manhã a Eleusa de Lima também ela diz olha estamos precisando de uma ação extensiva em Três Lagoas tem muitos bandidos lá no bairro Vila Aro inclusive ela diz que está feia a situação lá no bairro Vila Aro o Antônio Ramos o Toninho muito obrigado ele diz olha bom dia espero que o novo comandante pegue firme em cima desse povo que fica tomando cachaça e usando drogas no parquinho da Lagoa o Marcelo Tabone também na audiência muito obrigada e para a gente encerrar aqui eu quero ler o recadinho da Sanessu no início do jornal nós falamos a respeito da falta de água e a Sanessu já nos enviou uma nota falando justamente sobre essa questão da falta de água aqui em Três Lagos diz a nota a Sanessu informa a população de Três Lagos que em caráter emergencial na data de ontem dia 26 de fevereiro foi necessária uma manutenção em uma rede de distribuição de água do sistema de abastecimento da Vila Piloto e em virtude da alta complexidade dos trabalhos e visando a segurança dos técnicos envolvidos o prazo da conclusão dos trabalhos precisou ser estendido até as 22 horas acima do horário previsto que era até o meio dia a necessidade desta intervenção emergencial surgiu devido a imprevistos que comprometeram a infraestrutura existente exigindo ação imediata para prevenir o impacto mais significativo sobre a comunidade esta operação embora complexa foi marcada pela dedicação e esforço da equipe a Sanissu reforça a importância de ter caixa d'água no imóvel e garante que o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou na rede de distribuição está previsto na norma da empresa então a Sanissu informando a respeito desse problema da falta de água e inclusive dos bairros que sofreram com essa falta de água que foi Vila Piloto Jardim dos Zipês Jardim Alvorada Vila Alegre Parque das Mangueiras Quinta da Lagoa Portal das Águas Terra de Jupiá Bosque das Arárias e Jupiá 8 e 1 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às 6 e 30 em mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia para você Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565